Há quatro anos eu corro, parece que é a primeira toda vez. Esse carro tem perto de 700 e pouco, roda. Safado do dub, jogou voodoo, entendeu? Não teve jeito, pulou sem mexer. Lógico, o dub é foda. Fala rapaziada, começando mais um vídeo top pra você que é novo no canal. Eu sou tetraplético, vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo lá dentro do carro. Mas a gente tá aqui na minha milha full power, só tem os melhores carros do Brasil aqui e eu fico convidado a correr. Pra quem também não sabe, chegou agora no canal, eu sou recordista, tetraplegia, 201 metros, 402 metros, aldeia da serra, é o tempo na aldeia da serra, e agora faltava 800 metros, que é a meia milha, 804 metros. Hoje eu vou bater mais um recorde, pelo menos brasileiro, que se saiba, não sei nos outros países da América do Sul, mas no Brasil eu sou tetraplético mais rápido que tem. E agora também tem muita competição, né? Fica fácil, né? Mas tem um outro que acelera. E agora a gente vai correr, vamos ver o que vai dar no jetinha. Esse carro aqui, ele tá estágio 3, turbina da Autoavionics, tá com mapa da Lutum, mapa de motor, mapa de câmbio, downpipe da Nova Race, intake da Race Pro, ponteiras da RL Performance, o carro tá bem montadinho. Vamos puxar agora. Rapaziada, a Japinha está assinando. Pô, pô, eu tô liberado pra dar bang em todo mundo? Taca-lhe pau, jump, velho. Meu número é o 6? Nem a dúzia. Fechou. Vai bangar todo mundo. Os que quebrarem, sim. Pô, mal bonitinho, ele vai correr com uma almofadinha rosa. Vai, eu sou a tia. Você respeita a Ana Cláudia. Você é louco. Quem disse que eu não acelero com a perna? É, primeira pisada de muitos. Tira do pé aí que eu não consigo. Ah, tenta, vai. Eu não mexo dentro, desgraça. Aí, ó, já lançou o capacete Tornis. Isso aqui é guerreiro, hein, velho? Todas as vezes que você andou na pista foi com esse capacete. É, ó. Falou? É. Corta. Ó o alemão, tá parecendo alemão. Aqui. Você é louco, hein? Se quiser um bom carro de drift, empresta esse aqui. É, bora. Bora agora. Gordinho, você vai querer puxar com o Jetta? Levanta daí e troca de carro, então. Eu levanto meu pau. Mentira, aqui. Levanta minha mulher. Ô, quer dar uma puxada com o carro pra gente ver quem passa melhor? Nossa. Vamos? Com que carro, filho? Que eu vou com a Silveirado? Não, você puxa com o meu e a gente vê qual que... Legal, né? Essa luz piscando aqui. É. Você puxa com o meu e a gente vê quem passa mais. Vale no milão. Eu aposto. Você consegue dar launch, hein? Você tem que prestar bem atenção antes de apostar, hein? O cara me humilhou, velho. Aí é foda. O cara me humilhou só porque eu não consigo dar launch. Eu vou explicar pra galera que não entendeu a piada. Eu sou tetraplégico, certo? Então eu não mexo os dedos. Tudo bem? Eu dirijo pelo pomo. Só que é o pomo de três pontos. A parte mais legal dele é fazer isso. E aqui é onde eu freio pra frente e puxo e acelero. Não vou acelerar porque eu ainda tô aqui dentro. E o que acontece? Eu freio pra frente e acelero pra trás. Eu não tenho como dar launch control. Eu não consigo armar o launch control do carro. Nossa, corvetinho. Bonito, hein, velho. A um M. 335. M. 5. Audi TTRS, verde. Chevette. Nossa. Isso é louco, né, velho? Ô, que a galera já vê esse vídeo, hein, mano? Ei, maréia, Porsche ou Supra? Supra. Maréia. Sai, velho. Ô, Supra, velho. E aí, rapaziada? Hoje tá mais vazio aqui, dá tranquilo de correr. Já vou colocar o cítulo, vou colocar o capacete e tudo. O Jetta, por estar com o estágio 3, tá com os backfire legais. Eu acho, 285 de roda, 49 de torque. Eu acho que eu devo alcançar seus 210 por hora, minha meta, assim. Minha meta é isso. Se vir um pouco mais ou um pouco menos, a gente atualiza. Aí, vamos ver o que que vai dar. Eu acho que passa 215 fácil, velho. É braço, né? Não é fácil, não, velho. Não sei. É dificinho, hein? Vamos fazer assim, você arruma a câmera, grava de fora, foca no meu carro. Eu vou tomar benga, porque todos os carros aqui são mais fortes que o meu. Mas ainda assim eu vou conseguir um recorde brasileiro, na verdade. Você tem um recorde brasileiro? É, um recorde de um só. Eu tenho três. Ah, se for assim, eu sou o melhor editor do mundo. Não, com certeza. Rapaziada, a GT2 RS vai correr de novo. Agora contra o Epinho. Eu vou 4x4, não sei o que tem de preparação. O Japa deve ter falado com ele no vídeo, vamos ver. Dá um oi no vídeo pra galera. Você tem que levantar. É a seta. Seta é só as nega. 285 nessa Porsche. O meu vai fazer isso, 185. Tá bom se fizer 185. Não, acho que uns 200 deve passar, não é preciso, velho. Estágio 3, acho que passa uns 200. 215 acho que vai. Entre 210 e 215 eu chuto. Quer dizer, eu não chuto, não é o arrisco. Tem um monte aí que é stage 2. Não sei. Fogo. Hã? Adora. Beleza. Tem que colocar ele pra dar o rolê comigo. Será que tem coragem? Tem tetraplégico? Eu não tenho. Nem pera. É, eu que fiz o ódio do Paulinho. Ah, sim, eu corri com ele aqui. É, o escapamento é meu. Eu que fiz pra ele. Da hora, velho. Da hora. Ótimo, então já me fala, faça o orçamento que eu preciso. Beleza. O meu eu coloquei o downpipe de 3. O resto é original, está amarrando o carro inteiro. Entendi, está amarrando. Tem ponturo de 3. Em alta você vê que o carro amarra, tudo bem? Vou deixar meu telefone com ele. Beleza. 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 Rapaziada, ó. O Jetta do dub aqui, stage 3, contra o follow, mano. Turbo, tudo que dá ali, meu. Vamos ver. Há quatro anos eu corro. Parece que é a primeira toda vez. A adrenalina dá uma porra. Mano, eu tô com pressão baixa, tô meio assustado, tá ligado? Vai, vai, vai. Ganha do follow logo, vai. Aqui não. Tchau. 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 201 Está chegando em alta Mas você vê o carro começa a amarrar, não desenvolve Era que eu teria passado 1015 trânsito se eu tivesse com o escape certo Você passou 201 Eu sei, deu de painel certinho Exato, 201 O painel está bom Só falta o motor agora O motor não está ruim, 200 por hora, o tetra-atletico não está ruim 800 metros Mas eu preciso de mais E quanto por hora que fez o Polo? Polo eu não lembro agora O cara deixou um barro atrás de mim Ele saiu bem depois Não Eu freiei, já estava reduzindo e ele passou Acho que foi 216 Por meio do copo Eu ganhei no racha porque ele não largou Isso não é mérito, aqui é velocidade final Olha lá, seu próximo desafiante Seu oponente, né? O carro mais rápido da Fupal e tração dianteira é dele Ele quer correr comigo que foi o mais lindo Rapaziada, eu estava batendo papo com vocês Antes da primeira corrida Só que a câmera não gravou Eu fiquei tetraplético num assalto 2013, 17 de fevereiro de 2013 Eu tomei um tiro no pescoço e um tiro na barriga O cara fugiu Fui para o hospital Risco de morte muito grande O hospital nem queria me liberar para ir para outro hospital Justamente porque estava Eu tinha perdido muito sangue O trauma estava muito grande, etc Voltei, eu fiquei 2 meses e 14 dias Não, é 2 meses e 2 dias internado, exato Voltei do hospital Fiquei fazendo fisioterapia 6 horas de fisioterapia por dia Fazia muita fisioterapia Eu não mexi o braço Voltei a mexer depois de uns 6 meses Mais ou menos, 8 meses E eu digo mexer o braço De conseguir arrumar o próprio travesseiro De conseguir trocar o canal da TV Esse tipo de coisa Para voltar a dirigir, um ano e pouco Mais ou menos Para conseguir voltar a dirigir Na época eu tinha um Corsinha E o que eu queria dizer com vocês é Tudo na vida é um processo A gente passa por fase que é horrível Que é chato Que a gente quer sair logo dela Mas não adianta você fugir Se você fugir Você só vai cair Luta nela Aprende o que você tem que aprender Para subir o degrau Saí do Corsinha Eu fui para um Civic Coupé EJ8 Tive que vender aquele Coupé Porque eu não tinha dinheiro para manter ele Juntei uma grana Comprei um New Civic Esses aí que vocês viram Eu cortei de giro para caralho com aquele carro Mas não dava nada Foi a minha primeira correria arrancada Foi com ele Porra, do caralho Do caralho Consegui juntar grana Em parcerias e tal Comprei o Jetta Hoje o Jetta está estágio 3 Está com turbina autoavionics Está com mapa da Lutum Motors Está com downpipe da Nova Racing Está com bastante coisa né Está com o abafador da RR O Intake da Race Chrome Tem bastante coisa no carro Cheguei no patamar legal Hoje tem coisa para melhorar no carro Tem? Acabei de descobrir aqui Igual falei para vocês O escapamento está amarrando o carro Na rua Você não sente Porque é a primeira, segunda Não sei o que Beleza Agora aqui que é a terceira cheia A quarta cheia Você vai engatar a quinta Você sente o carro amarrando em alta Então já é uma coisa para fazer um upgrade A gente vai melhorando Coloca isso na cabeça rapaziada Nada vai cair do céu Trabalha Se esforça para conseguir o que vocês quiserem Pode parecer idiotice Conseguir um recorde Onde nunca nenhum tetraplástico veio correr Então, mas o tetraplástico dirige Por que eles não vieram? Eu vim Eu tive culhão Eu passei a 200 por hora o tetraplástico Já cheguei a mais do que isso Mas aqui a gente está correndo a 800 metros só O carro está da hora Eu fiz uma conquista de 201 metros De 400 metros De 800 metros Na aldeia da serra o melhor tempo de tetraplástico sou eu Isso é muito orgulhoso para mim Saber que alguns anos atrás Eu não mexia nem o braço Hoje eu cheguei nesse patamar de estar aqui Convidado pela Full Power Pelo Instituto Full Power Para correr Correr aqui com os carros legais E conseguir dar o meu melhor E já olhar e falar Mano, beleza Fui o melhor que eu podia ser Com o que eu tinha E já sei o ponto que eu devo melhorar E vamos melhorar E marcha Então tipo Para mim é muito, muito importante Estar aqui correndo De verdade Agora, bora Fazer a segunda passagem no S A terceira a gente vai fazer no O que que acontece Quando eu Eu até falei isso aqui Como a gente perdeu no vídeo Eu Peguei E Troquei no manual Eu mesmo No dinamômetro Meu carro a partir de 6.000 Estava perdendo muita potência Então o que que eu vou fazer Eu vou passar essa no S Deixar ele correr Vamos ver quanto que eu passo A primeira foi 201 Na segunda Eu vou Na próxima Na terceira no caso Eu vou correr no manual de novo Só que eu vou passar a 6.000 Onde ele está com a melhor faixa de aproveitamento Da potência do carro E aí a gente vê se eu consigo melhorar Qual das 3 Eu no manual Eu no Sport Ou eu no manual Na faixa de... Na melhor faixa de potência dele E aí a gente vê o que que o carro deu Mas... Mano... Tô feliz pra caralho viado Eu sei Deu pra ver na sua cara Quando você fez isso aí Dá um alívio correr assim E é isso Bora que agora a meta é passar de 201 Esse zinho é forte É... Dá um doido aí Não tem não Ele é o preparador Do carro Dois cinco Dois cinco quatro Ah velho Dois três cinco Dois três cinco? Uh... É Cida no pau Depois você não sabe porque que eu sou rondeiro né Tudo bem Olha quem tá em primeiro Seu V é um WS caralho Não... Esqueça tudo É o cara é monstro É o rei dos Hondas né mano O cara é muito monstro Mas e aí sintoniza a música nunca? A MFM né papis E aí gatão E aí Você tá bem? Eu bem demais e vocês Tô bem Ô mano fala que que você fez desse carro aqui velho Cara eu não fiz nada O cavalo brota assim O Honda é um caralho É original O cortador de grama é uma delícia Tem... Tem filtro, escape, coletor Estágio 2 Não... Agora falando real Quanto que tem? Esse carro tem perto de 700 e pouco Roda O carro é bem forte Hoje a gente tá flutuando um pouco de pressão hein Vendo o que tá rolando Mas o carro é bem gostoso É legal É nóis Tira o pé com o Dubb ali viu Deixa comigo Safa... É o Dubb mesmo? É o Dubb Nossa que frango safado Eu vou engolir ele Da hora Obrigado É 700 roda OUA Do Whoa E... A Que volts Vaz Tên Segue O Silvio, o que aconteceu ali com a 5? Ah né, você viu que o Duby tem que dar uma colher de chá, o viado queimou a largada, picareta, ordinário, safado, imagina se tivesse as duas pernas esse safado, tamo fudido. O Duby é aquele em picareta, safado, safado do Duby, jogou voodoo, entendeu, não teve jeito, pulou sem mexer. Lógico, o Duby é foda, o viado não tem as duas perninhas, mas ele fica com as mãozinhas dele lá, fudeu o bagulho todo, acabou com o rolê, acabou com o rolê. Mas tá bom, você conhece o seu nome. Parabéns, gostei, obrigado, obrigado a você. Parabéns do Duby é o seu frango.